Olá, um ótimo dia pra você. A gente abre a edição de hoje com uma pesquisa do Ministério Público que revelou dados preocupantes sobre a violência contra a mulher nessa quarentena. Só no estado de São Paulo os feminicídios mais que dobraram. O levantamento apontou também aumento de mais de 50% nas prisões em flagrante dos agressores. Graças às denúncias, né, Celso Zucatelli? Bom dia. Bom dia, Salsi também. Bom dia, Camila. Bom dia, Salsi. Isso é isso. A mulher precisa ter condições de denunciar, especialmente numa situação como essa em que ela está mais tempo com o agressor dentro de casa. É por isso que ela precisa ter condições de fazer a denúncia. Nós entrevistamos uma promotora de justiça que falou da importância de denunciar. E ela alerta. O homem sempre dá sinais quando está prestes a cometer um crime. Veja a reportagem. Este homem que não quer mostrar o rosto conhecia o assassino. Ele diz que a Dilson Roberto Tambarim, de 37 anos, tinha algumas brigas com a companheira Margarete Nunes, de 45, com quem tinha um relacionamento de 7 anos. Ele queria trabalhar, né, porque ele sempre foi trabalhador. Aí ele reclamava disso, falava que não tinha serviço, que a mulher terminou com ele, que a vida não tinha mais sentido, que não sei o quê. E que ia se matar. Não queria matar a pessoa, né, que era ela. Segundo a polícia, a Margarete foi até a casa do homem para pedir dinheiro emprestado e para terminar o relacionamento. O ex-namorado só confessou o assassinato da mulher depois que a polícia chegou na casa. Segundo os parentes dela, ela saiu seis horas da manhã, cinco e pouco da manhã, e provavelmente é o horário que ela chegou aqui, né. Aí a gente não ouviu nada, ele colocou só o som alto, a gente não ouviu nada dela no caso, né. Aí depois ele saiu e voltou com um monte de bebida e bebeu o dia inteiro. Aí só na parte da noite, meia-noite, pouquinho, que a polícia chegou e a gente sabia que o corpo estava lá dentro. A Dilson foi presa em flagrante pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. Uma pesquisa do Ministério Público de São Paulo mostrou que o número de prisões em flagrante por violência doméstica aumentou mais de 51% durante o período de isolamento. Outra pesquisa apontou mais de 5 mil relatos de brigas entre casais com violência contra mulheres. Um aumento de 431% desde o começo do isolamento social. Essa promotora de justiça alerta que o homem sempre dá sinais quando está prestes a cometer um crime. Dificilmente um homem resolve matar mulher naquele dia sem que ele tenha cometido outros atos de violência ou dado sinais de que ele poderia, de fato, cometer um feminicídio. Ocorre que as mulheres acabam subestimando esses sinais de relacionamento abusivo, de violência, acreditando que o parceiro vai mudar. A promotora conta que desde o início do isolamento social, 20 mulheres morreram vítimas de violência doméstica no estado de São Paulo, mais do que o dobro do mesmo período do ano passado. Ela alerta para sempre denunciar casos de agressão, mesmo agora, durante a quarentena. Há agora os boletins de ocorrência online em praticamente todo o país e canais de denúncias alternativos, como o Projeto Justiceiras, que nós criamos exatamente para atender essa mulher emergencialmente, por WhatsApp, online, com uma rede multidisciplinar de atendimento, para que essa mulher se fortaleça, busque as informações necessárias e faça as denúncias pertinentes.